e aí rapaz aqui é feijoadinha saudade do brasil né que é o cozinheiro aí estamos aí desde as horas preparando tem ninguém que levantou nem café tomou foi preparada ontem começou preparativo essa feijoada hoje a expectativa é grande hein vamos ver que vai acontecer mais tarde e se morrer com duas horas é já tem mais coisa para cá né tá de boca aqui para comer pode só para comer ó a menina aqui o sorvetinho depois com um coca muito bom